O primeiro glória, o segundo glória, o terceiro glória, o quarto glória, o quinto glória, o sexto glória, o sétimo glória! Vai, 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 vai! Olha essa braça, olha essa braça. Entrega! 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 Já pegou ali? Já pegou a barra? Já pegou? Pega a braça. Tem coisa de hoje aqui. Pra matar queijo, pra matar queijo, pra matar na saia E nem ter que amar doido pra ficar queijo, pra matar na saia Vem o leito de Deus aqui Ele tá quebrado, servindo de um fome Levanta a mão, vai recebendo o fome de Deus aí agora A tua mão vai pegar fome agora, quer ver? Pega fome, pega fome, pega fome Pega fome, pega fome, pega fome Pega a fêmea, pega a fêmea, pega a fêmea Já tá pegando a lua, já tá pegando Já tá pegando Já tá pegando Olha lá, olha lá A praza de Deus A praza de Deus É pra dar Caré, é pra dar É pra dar É pra dar A praza A dúvida A presença de Deus é real aqui no nosso meio Quando sente ela? O que Deus vai fazer aqui no nosso meio É coisa de fazer Os teus olhos Se admirarem Deus vai fazer sinal aqui hoje Quem crê nisso da glória